Música Fala, amigos, o que está falando é Máquina C6 para mais um outro trabalho Em nosso canal é como sempre com um roupadão de partidos com vídeos HD E vou agradeço mesmo, moleque, como vocês já podem acompanhar pelo título do vídeo É Black Friday 2020 Isso mesmo, nós estamos gravando o segundo vídeo aqui para o canal de Black Friday Isso mesmo, gravamos no ano passado Sobre a Black Friday do ano passado Que a gente comprou 5 produtos no site da Americanas E dessa vez compramos 3 produtos no site da Americanas Novamente, galera, é isso mesmo Segundo ano consecutivo Comprando no site da Americanas.com E trazendo aqui para o canal Tá claro que eu já comprei outras vezes Mas é o segundo ano consecutivo Que eu compro e trago o vídeo aqui para o canal Então assim, no ano passado Inclusive já tem os vídeos de unboxing e review dos produtos E do vídeo que eu falei sobre a compra que a gente fez no ano passado Tá aí disponível no canal É Black Friday 2019 E novamente é Black Friday 2020 Isso mesmo Então assim, eu fiz um vídeo falando sobre os produtos que eu comprei Fiz os vídeos de cada produto, de cada item Que foi um smartphone, que foi um Moto G7 Play Foi pulseira para Mi Band 3 Uma mini impressora Bluetooth Aquele ônibus, assim não vou conseguir ver Mas tem um ônibus de brinquete lá em cima Na parte de cima E deixa eu ver O celular A pulseira O ônibus A impressora Bluetooth E teve mais uma coisa que foi Poxa galera, eu não lembro agora Mas vocês vão acompanhar pelo vídeo Pelos vídeos que não estão disponíveis no canal Se vocês quiserem saber o que foi Estou deixando o link também na descrição desse vídeo aqui Para vocês poderem acompanhar a Black Friday 2019 E o que eu comprei, tá? Então chegou também super rápido Muito bacana os produtos E dessa vez, novamente, estou trazendo aqui para o canal Investimentos novos Claro que todos esses produtos que eu trago aqui para o canal São com o apoio de vocês Que vocês que nos incentivam a trazer produtos A trazer conteúdo A trazer investimento aqui para o canal Com a ajuda de vocês Eu trago melhorias e investimentos Estou sempre atualizando a nossa base de equipamentos Tá? Para trazer o melhor da tecnologia Para que vocês possam estar nos aprimorando muito mais Assim em nosso canal E bom, galera Quem é Black Friday desse ano A gente não comprou 5 produtos, né? Compramos 3 Mas que foram 3 grandes produtos Muito bom escolhido Tá? É uma coisa que é pessoal E os outros 2 Foram aqui para o nosso escritório Para a nossa base Aqui do nosso canal, tá? O primeiro produto foi um smartphone Moto G8 Power Tá? Compramos a nova geração do Motorola Claro que já tem a versão 9 aí no mercado Mas é um pouquinho muito É um preço muito salgado Então eu não resolvi comprar ele Comprei o 8 Power Não era exatamente o que eu queria Eu queria o G7 Plus Pelo fato de ele ter NFC, tá? E pelo fato de ele ter um pouquinho de recurso a mais Do que a versão nova, né? Então assim, a Motorola Ela só tá sempre melhorando Em relação a processadores Memórias muito mais Só que eles focam em uma coisa E desfoca em outra Não só a Motorola Mas como qualquer outra empresa Fabricante de smartphone Eles lançam a linha Foca naquela ali Beleza Quando é em outra linha Eles desfocam Já focam em outra coisa E é aquele produto que deu sucesso Eles já tiram E não sei o que acontece Não sei o que deu na cabeça deles, tá? Então assim A questão da linha 7 É que tem um NFC É um recurso bastante bacana O NFC Teria que estar presente Na maioria dos smartphones Mas não vem, né? Então assim Eles focaram em NFC Lança a versão 8 Não tem NFC Lança a versão 9 Também não tem NFC É complicado É Prendo o século XXI Onde estamos usando a tecnologia NFC Ou com tágios Que possamos fazer compra É só encostar ali Então é um recurso bastante interessante, tá? Sem contar com a tela Full HD Muito mais Então assim A bandeja é híbrida Dessa versão Né? Uma coisa que eu não gosto Assim muito Ou seja Só posso usar um chip Em um cartão de memória Ou dois chips, tá? E sem cartão de memória Então assim Onde Aqui brasileiros, né? Como nós brasileiros Gostamos de usar Dois chips, né? Então assim Em um cartão de memória Assim É um pouquinho Meio chateado Essas fabricantes, né? Mas Vamos lá É um smartphone bom, né? Eu escolhi ele Por fato Ele ser um smartphone bom E por trazer Aqui para o nosso canal também Então a gente vai ter Vídeo de um box Review dele É a linha G8 Power, tá? E O segundo produto Foi a impressora Que a gente comprou aqui Para o nosso canal Aquela minha impressora Já não tem Já não está muito boa Mais Então ela Demorou anos Né? Essa é minha segunda impressora Que demora anos Tá? Então assim Muito tempo Que ela durou São cinco anos Mais ou menos Que eu tenho Com essa impressora A outra Domain Durou Quase Há cinco anos Então assim É a média Das impressoras Assim Que eu tenho Durado Bastante tempo Claro Impressora Ela dura Dois anos A três anos Em média Tá? Mas durar Quatro A cinco anos Já é o suficiente Então eu resolvi Comprar uma Até porque Essas impressoras De cartucho Tá dando Muita dor de cabeça Então eu comprei Impressora nova É HP 416 Que é HP Ou seja A impressora De tanque De tinta É isso mesmo Aquela que A gente enche Os tanquezinhos Ela vem de tanque A gente só faz Comprar os tubinhos De tinta Encher E pronto Ela não precisa Você ter Mais dor de cabeça Nenhuma E ela rende Muito Muito Mesmo A depender Claro Da quantidade De impressão Que você faz Na semana Ou no mês Ou no ano Tá? Então assim Meu irmão comprou Uma É Ele comprou Em março Desse ano E Vem já Um vasinho De tinta Nela Os vasinhos De tinta Padrão E até hoje Março Abril Maio Junho Julio Agosto Setembro Outubro Novembro De dezembro Nove meses Já se passaram Né? E até agora Não A tinta A tinta Ainda está Mais acima Da metade Então assim Muito bacana Mesmo Você não precisa Estar sempre Ali recarregando Né? Acabou a tinta Está quase acabando Você vai na loja Ou até online Mesmo que vende Compre os vasinhos Um vasinho de tinta Já tem lá Dizendo a numeração Compra São quatro Separadamente Comprou o kit Já certinho E aí Você já tem A toda vida A sua impressora Claro Lembrando Que sempre vai exigir Um pouquinho De manutenção Nela Né? Porque ainda assim Existe A cabeça de impressão Dentro Da impressora Mas você não enche Aquela impressão Você só vai remover Comprar outra E colocar no lugar Pronto Simples e prático A única coisa Que você vai trocar Só é Encher as tintas Então É isso Né? E o terceiro produto Foi uma cafeteira Óstia Programada Isso mesmo Era algo pessoal Né? Como eu estou aqui No nosso estúdio De gravação Então assim É Comprei essa cafeteira Pra quando a gente tiver Aqui Nosso projeto Gravando aqui E tal Tem também já Um dormitório Aqui pra mim Então assim Quando eu tiver Aqui no escritório Quisar um cafezinho Da hora Assim Vou lá Faço um cafezinho E tomo Programável Né? Então assim Vai ter vídeo de box E review Aqui pra vocês Tá? Assim Todos os produtos Que eu compro Sempre vai ter Víde box E review Aqui no nosso canal Então muito bacana Vou trazer pra vocês Todas essas novidades A impressora O celular E a cafeteira Programável Da Hostel Linha Hostel É uma marca Bastante conhecida E muito boa Também Tá? Claro galera Lembrando que eu não estou Sendo patrocinado Pra falar de nenhuma empresa Mas porém São empresas São conhecidas Que eu gosto Então eu sempre vou Tratar as empresas Conhecido pra vocês Se caso Eu trazer alguma empresa Diferente aqui Pro nosso canal Eu vou sempre falar Vamos testando Que você estava Conhecendo a empresa Como a linha Xiaomi Tá? A empresa Era um pouquinho Desconhecida Né? Eu não conhecia muito E quando eu comecei A comprar os produtos Da linha Xiaomi Eu comecei A gostar Da empresa Então são produtos bons Né? A empresa também é boa Tá no mercado Passando de tempo Então É basicamente isso Tá? Então galera É isso Eu vou passar pra trás Do nosso computador Pra eu mostrar pra vocês Quais os produtos De fato Eu vou mostrar pra vocês Certinho Cada um produto Pra vocês puderem acompanhar Pra matar essa ansiedade Até chegar o vídeo Unboxing Review Aqui no nosso canal Tá bom? A gente comprou Pelo site da Americanas Via aplicativo Amin E sim Pagamos com o Amin A forma de pagamento Com o Amin No cartão de crédito Tá ok? Então assim A gente vai ganhar cashback Também cashback É um pouquinho Em relação ao valor Da compra Que foi dos mil e trezentos Aí Deu tudo Tá? Mas enfim É O produto demorou Um pouquinho pra chegar Mas acredito Que é por causa Da Blackfly Tá? É Muitas pessoas Esse ano comprando Por causa da Covid Por causa do coronavírus Aí Então muita gente Aprendeu a comprar online Resolveram comprar online Então demorou A questão de De dois dias Mais ou menos Em relação a cafeteira Em relação Ao celular E impressora Que chegou junto No mesmo pacote Foi cinco dias Mais ou menos Mas Como eu sempre falo Pra vocês Quando aparece Lá no site É uma previsão Lembrando que pode chegar Antes Pode chegar no dia Que tá lá E pode chegar Um pouquinho depois Tá? Eu relevei Pelo fato de ser É A Blackfly Muita gente comprando E pelo fato Do coronavírus Também Tá aí Então Eu por isso Relevei Não fiquei Muito Muito chateado Em relação A atraso Na entrega Mas De fato Chegou A cafetira Chegou num dia A impressora Pelo smartphone Chegou no outro dia Então Tudo ok Tudo bacana Em breve A gente vai ter Um vídeo de unboxing Review Aqui no nosso canal Acompanhe Se você tá gostando Já deixa aquele joinha Se inscreve Nosso canal Se você não é inscrito ainda E galera Vai compartilhando E além disso Vai aí Ativando o sininho Pra você receber As notificações Toda vez Quando tiver Produto novo Aqui no canal Então Então vamos passar A parte do nosso computador Pra gente ver os produtos E depois a gente volta Aqui Pra estar finalizando A nosso vídeo de hoje Tá bom? Aqui no nosso computador Do nosso computador E vamos acessar O nosso navegador Vocês vão digitar Aí na barra de endereço Americanas.com.br Tá? E pronto Chegando aqui no site Vocês vão clicar aqui Em fazer seu cadastro Pra ver seus pedidos E ter uma experiência Personalizada Acesse sua conta Entrar Se é cliente novo Você vai clicar aqui Cadastrar Vamos clicar aqui Tá? Vamos lá Ele vai pra página De cadastro Aqui da Americanas E aí vocês vão prester Seu e-mail Sua senha Vai criar uma senha Colocar a CPF Se for pessoa jurídica Você vai conhecer Americanas Empresas Tá? Vocês vão clicar Onde tem o link E vai ser direcionado Para Americanas Empresas Vai colocar seu nome Sobrenome Data de nascimento E Sucesso Data de nascimento Como eu falei Telefone Receber notificações Por WhatsApp Se caso você Quiser receber alguma coisa Sobre o seu pedido Muito mais Até a entrega Vocês vão marcar Essa opção E se você também Deseja receber Ofertas por e-mail Criar cadastro E pronto O cadastro já vai estar criado Se caso Chega algum e-mail De confirmação No seu e-mail Você precisa ter acesso Seu e-mail Para você conseguir Fazer o cadastro Tá? Se caso precisar De um e-mail De confirmação Clica lá E confirma Seu cadastro No site da Americanas Tá ok? Pronto Aqui já está Novamente o nosso site Já estou com o meu login Ativo Tá? E aqui Está a página inicial Da Americanas Tá ok? Vamos clicar aqui Em pedidos Já estou aqui Com a minha tela de pedidos Como vocês já podem ver Aqui está Os produtos Inclusive já está aqui Já chegou Como eu falei para vocês Moto G8 Power Dual Chip Tá? A impressora multifuncional Eertank Wireless 416 Tá? E uma cafeteira digital Hostel Isso mesmo Programável Tá? Vamos lá Primeiramente pela cafeteira Vamos começar aqui Pela cafeteira digital Tá? Até inclusive Até baixou Tá? Um preço até bom Galera Baixou bastante É... Vamos lá Deixa eu carregar Mais um pouquinho Para mostrar para vocês A nossa cafeteira Que a gente comprou Muito bacana Programa suas manhã Com a cafeteira digital Oster E comece Uma manhã Uma nova rotina Com muita praticidade De estilo Ela irá te ajudar A aproveitar A hora mais gostosa Do dia Jarra de vidro Com indicação De nível Para programar Até 30 cafés Isso mesmo Galera Então também Nessa aqui Aqui Você programa Por exemplo No dia Vamos supor Que de manhã Às 5 horas da manhã Você já quer Que ela faça café Então você vai programar De noitezinha Colocar tudo certinho Né? Coloca o café Coloca a água Tudo certinho E automaticamente Quando você programar Para 5 da manhã Quando for 5 da manhã Ela vai automaticamente Fazer o cafezinho E vai manter O café estável Quente Até 2 horas Aí Para você Tá? Então você vai ter Até no máximo 3 horas Cafézinho Quentinho Tá? E depois Automaticamente Ela desliga Então é uma coisa Muito bacana Né? Eu vi um vídeo dela Gostei muito Fiquei sabendo Dessa novidade aí Muito bacana Tá? E eu resolvi trazer Aqui para o canal E resolvi comprar também Então assim Muito bacana Tá? Parece até Uma cafeteira Express Né? Como vocês podem Estar acompanhando Aí pelas fotos Muito bacana mesmo E a gente vai ver Mais de perto Nosso vídeo De inbox E review Tá? Ela é Aço inox Eu comprei ela A 110 voltens Tá? Que é a vontade Da minha residência Você pode escolher A vontade De 220 também Tá? Tá certo? Então Muito bacana Muito interessante Mesmo Galera Tá? É É 800 watts Né? Muito bom Vamos ver aqui Qual mais informações Eu posso trazer Para vocês Deram É Aí só No vídeo De box de review Tá? Vou trazer Tá trazendo Mais coisa Para vocês E Vamos ver Agora O smartphone Motorola Moto G 8 Power Isso mesmo A linha 8 Que foi lançado Aí Juntamente No finalzinho De 2019 Se não me engano Tá? É A linha G9 Foi lançada Esse ano É Foi isso mesmo E como vocês Podem ver Aqui está Vamos esperar Um pouquinho De carregar Aqui Pronto Galera Aqui está Ele Como vocês Podem ver Desbloqueado Um Android Tela De 4 Ou De 6.4 Polegadas 64GB 4G Câmera Traseira De 16 8 E 2 Ou seja São 3 câmeras Tá? Filma 4K Qualcomm Snapdragon Snapdragon 665 Então Ele é da cor Azul Atlântico Como vocês Podem ver Aqui Pela foto Então Muito bacana Mesmo Tá? Trazemos esse investimento Para o canal Para poder estar gravando O vídeo O ano passado Eu comprei O G7 Play Tá? Tava bem baratinho Inclusive Na promoção Também Esse smartphone Então Eu ia comprar Também O G7 Plus Né? Mas como ele ficou Um pouquinho Já desatualizado Tipo Já tá na versão 9 Né? A linha 9 Então eu falei Poxa Se eu comprar o smartphone 7 Tá um pouquinho Desfocado Porque aí Comprando a linha 8 Eu já fico Mais ou menos Com um ano Dois anos Com esse aparelho Até poder trocar Né? E eu comprando A linha G7 Eu teria que trocar Aí No máximo No máximo Um ano Porque ele já ficaria Desatualizado Né? Apesar que tá com o Android Ele vem com o Android 9 A linha G7 Viu com o Android 9 Mas Todos aí Pra linha Pra o Android 10 Tá? Inclusive Então assim Eu comprei A linha 8 Porque ele já vai vir Com o Android 10 Se eu não me engano Eu acho que ele já vem aqui Com o Android 10 Tá? E vai ter a versão Atualização Para o Android 11 Então por isso Que eu resolvi Comprar Aí A versão Linha 8 Tá? Sem contar O Power Eu escolhi Diferente Pelo fato De ele ser Full HD E pelo fato De ele ter A bateria De 5000 Ah Galera Então Muita bateria Muita carga Aí Tá? 64GB 4GB De RAM Ele Tá na média De celulares Intermediário Um processador Também 665 Da Snapdragon Tá? Então assim Muito bom Muito bacana As câmeras É tripa câmera Aqui fala Aqui até Dois dias De bateria Mas isso depende Muito do modo De uso De cada pessoa Tá galera Tube Power Carregamento Super rápido Tá? Tem 4 câmeras São 4 câmeras No caso Sistema de 4 câmeras Até porque É 3 câmeras Não são 4 câmeras De fato Tem o zoom ótico Tá? Então assim Muito bacana mesmo Como vocês podem Estar acompanhando Aqui pelas fotos Vocês podem ver Aí É Um celular Que não deixa De desejar Tá? A linha Motorola É uma linha G Muito boa Mesmo Tá? Eu tô com o G5 Plus Ainda galera G5 Plus E eu tenho um vídeo Unbox aí Vídeo no nosso canal Aqui Que foi comprado Lá em 2017 Tô usando ele Como celular principal E o bicho Joga duro mesmo Galera Não trava De jeito nenhum Claro que dá um pouquinho De legs Pelo fato de a memória Já tá um pouquinho Mais cheia Isso é normal Quando você enche De mais o smartphone Ele começa Daqueles travamentos Mas a linha G É uma linha Muito boa Mesmo em questão De desempenho Tá? Então pronto Vamos fechar aqui E vamos esperar Carregar agora É... Vamos esperar Carregar aqui A impressora Multifuncional HP 416 Tá? Então galera Lembrando Que eu comprei Na Black Friday 2020 Que é Sexta-feira Dia 27 Do 11 2020 Tá? Mas eu só pude comprar Na manhã Do dia seguinte Ou seja Comprei no dia 28 Porque eu cheguei Tão tarde Do trabalho Que eu trabalhei Né? É... Com certeza eu trabalhei E aí não deu tempo De eu fazer Essa compra Quando cheguei em casa Cheguei já super cansado Cheguei meia noite e tal E aí quando eu fui No outro dia Eu comprei Mas mesmo assim Comprei com desconto Ainda estava em tempo E eu rapidão Comprei Aproveitei Esse desconto Que estava lá No sistema Aqui da Americanas Em promoção Da Black Friday Ainda Então fui lá E consegui comprar Tá? Como vocês viram Aqui não dá pra ver Mas a previsão De entrega Do smartphone Com a impressora Que veio num pacote Único Era até o dia 2 De dezembro Tá? Mas chegou Dia 10 Como vocês podem ver Aqui Já foi entregue E a cafeteira Era pra ser entregue Dia 7 Né? A previsão de entrega Era o dia 7 De dezembro Mas foi entregue Dia 9 Então assim Super bacana Ou seja Da cafeteira Do dia 7 Pro dia 9 Foram 2 dias E Pro dia 2 Pro dia 10 Foi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Foi mais ou menos 8 dias aí Que demorou Pra ser entregue Aí acredito Que foi a transportadora Também Teve muitos produtos Pra ser entregue Muito, muito, muito Mesmo Mas eu fiquei consciente Pelo fato de ser Blackfire E pelo fato de ser Coronavírus Né? Então tudo isso Tem motivado um pouquinho Do atraso Mas eu fiquei contente Quando Se demorasse um pouquinho a mais Eu já ia reclamar Se demorasse a mais de 2 semanas Né? Eu já ia reclamar Mas enfim Chegou galera Demorou esse prazinho aí A Blackfire do ano passado Não demorou tanto Tá? Mas esse ano acabou demorando Mas tudo certinho Vocês podem estar acompanhando aqui Pedido recebido Pagamento aprovado Nota fiscal disponível Em transporte Vocês conseguem Estar acompanhando O envio também Do produto Quando tiver em rota de entrega Você vai receber um e-mail Informando que está em rota de entrega Você também pode acompanhar Por aqui O rastreio dos seus pedidos Vou mostrar pra vocês agora Na íntegra O rastreio Deixa eu só carregar aqui Um pouquinho Né? Vou estar trazendo esse vídeo Pra vocês também Vamos lá Vamos esperar carregar aqui Pronto Aqui vocês conseguem ver Foi coletado Aqui ele mostra Quando está em transporte Entre as filiais E muito mais Aqui ele fala Que já está na minha região E aqui ele fala Que o pedido já está A caminho do endereço E aqui Ele informa Que o pedido foi entregue Então muito bacana mesmo Vocês conseguem acompanhar Foi a transportadora Própria Americanas Que fez a entrega Né? Tem uns que é via correio E muito mais Mas tem outros Que ele vem diretamente Pela transportadora Tá? O ano passado Teve um que foi Teve um ou dois Produtos da Debrek do ano passado Que foi pelos correios Mas o restante Foi aí Pela transportadora Tá ok? Então como vocês podem ver Impressora Multifunctional HP em tanque Wireless 416 Jato tinta Por que jato tinta? Porque ele utiliza ainda Cabeça de impressão De cartucho Né? Apesar de ser Em tanque Ou seja Tinta Tanque de tinta Ele usa ainda A cabeça de impressão É... O cartuchozinho Pra fazer a impressão Das suas coisas Tá? Então assim Ela é uma impressora Ela imprime Ela copia E ela escanea também Então assim Ela é uma multifuncional Ok? Então eu escolhi Ela pelo fato De ser uma impressora Muito boa Aí No mercado Tá? Em relação Tem a A 413 Se eu não me engano A 412 É um pouquinho Diferente Acho que acredito Que só na cor Né? Que é branca Se eu não me engano Mas escolhi essa Pelo fato De ter Uma melhor Durabilidade E qualidade E maior Quantidade De impressão Também Tá? Então É isso Como vocês podem Estar acompanhando Aqui Aqui são os vasos De tinta Né? Como vocês podem ver Vou ampliar aqui Ela pra vocês Estarem vendo Né? Tá vendo? Até 8 páginas Coloridas E a Ou 6 6.000 8.000 e 6.000 Em preto Tá? Vocês conseguem Imprimir Por isso que tem Escrito alheias Porque vocês conseguem Imprimir Via bluetooth Né? Ou via bluetooth Não Via wi-fi Vocês conectam A impressora Via wi-fi E a imprime De computador Que seja wi-fi Imprime Do smartphone Do tablet Então assim Muito bacana Mesmo Tá? Aqui como vocês podem ver Os vasinhos de tinta Que acompanha Elas Você vai enchendo Cada um De cada cor São 4 cores Né? Vocês podem estar Comprando separadamente Também Vem um kit Aí Tá? Então galera É mais ou menos Esses 3 produtos Que a gente acabou Adquirindo Na Blackfly 2020 Tá? Então É isso que eu queria Trazer pra vocês Aqui Essa é a novidade Esse é mais um investimento Que eu trago pro canal E graças a vocês Também Que tem me ajudado muito Então galera Continua se inscrevendo Dando like nos vídeos E compartilhando Pra que a gente possa Sempre estar fazendo Melhoriz Aqui pro nosso canal Tá bom? Vamos estar dando agora Vídeo de conclusão Do nosso vídeo De hoje Tá certo? Pronto galera É isso Como vocês podem Acompanhar Pelo vídeo De hoje Nosso produto Que a gente Comprou no site Da Americanas Da Blackfly 2020 Tá? Então Fora cafeteira O Moto G8 Power E a impressora Multifuncional HP 416 I think Tá? Então É isso Que vai dar Nosso vídeo De hoje Vai chegando Ao fim Eu espero Que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu queria responder Vocês com o maior prazer Tá galera? Lembrando Que essa não é a primeira Ou segunda vez Que a gente compra No site Da Americanas Eu tô sempre comprando No site da Americanas Eu tô sempre comprando Online Também E na vários sites Eu acompanho no Extra Controfrio Casas Bahia Sites internacionais Como Gebet Banggood Wish Ebay Todos esses sites Eu já comprei E todos esses sites Também Tem vídeo Box e review Dos produtos Aqui em nosso canal Tá? Inclusive Eu fiz até um vídeo Relacionado Como comprar Com segurança Na internet Pra que vocês possam Aprender de fato Como é Comprar pela internet Ter toda a segurança Pra que a sua compra Chegue E até O pós compra Também A assistência Após compra Que é quando O produto chega Tá bom galera? Então É isso Esse é o vídeo Espero que eu tenha Deixado claro Aqui as informações Pra vocês Mas se ficou com a dúvida Pode deixar Embaixo nos comentários Que ele responde Vocês com o maior prazer Tá bom? Então é isso Se você já gostou Já deixa aquele vídeo Aquele like Pra que você tiver A trazer mais vídeos Como esse aqui Pro nosso canal Tá? Já vai compartilhando Também né gente Se você acha Pra que outros Rebeços assim Como você Seus amigos Seus familiares Possa conhecer Aqui o nosso canal Conhecer o nosso trabalho Conhecer os nossos vídeos E galera Depois que você se inscrever Não se esquece A gente tá ativando O sininho Pra que você possa Receber notificações Toda vez Quando eu estiver postando O vídeo novo Aqui no canal Tá bom? Eu sou o Max Isso no canal Tudo com o CPC Informático Vou nos ficando por aqui Galera Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau